harmonizando nesse momento nossa mente, nosso coração. Nesse convite que Jesus nos fez de executarmos, nos desafiarmos nessa jornada espiritual de nós mesmos na procura da nossa essência e da realização do nosso ser. E aqui estamos, compartilhando ideias, sentimentos, reflexões, a fim de que a claridade do teu amor, Senhor, e do teu evangelho possa nos ajudar a romper amarras do passado, a poder despertar novos entendimentos, a fim de que a vida seja mais proveitosa e que possamos conquistar os valores eternos na planificação da nossa alma. Nos conceda o teu amparo, a tua luz e rogamos, nesse momento, assistência amiga dos teus mensageiros, que nos acolham, nos fortaleçam, a luz de Bezerra de Benê, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, Joana de Ângeles, Napoleão Oriano, Leonardo Correia, demais benfeitores que nos intuam, nesse momento, aqui reunidos. E assim, motivados nesse ideal, em teu nome, em nome de toda essa equipe, pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo dessa noite. Muito bem, gente. A Olímpia tinha uma questão que ela queria trazer, a gente começa com a questão dela e depois a gente segue adiante em cima do nosso estudo. Olímpia, tu pode, então, trazer para nós a tua questão? Ok. Então, a minha pergunta, Gelson, é, dentro dessa dinâmica da psique, qual é o momento em que a consciência, a consciência do ego, né? Que no mapa da alma, aqui ele fala, Morreinsteiner, né? E, e como é essa relação, a consciência do ego e, ao mesmo tempo, o ego como o centro da consciência, mas que ele não é o chefe, né? Eu, eu não consigo entender essa dinâmica, tá entendendo? Acomodar. Tu tá me entendendo? É, essa, esse entendimento, então, essa é a minha questão. É. Quando o Kardec pergunta aos espíritos, onde tá escrito a lei de Deus? Ok. Os espíritos respondem na consciência do homem. Essa consciência não é a consciência do ego, né? Essa é a consciência do espírito, é uma consciência ética, moral, que habita todos nós. Então, tem vários tipos de consciência, vários níveis de consciência. Então, quando diz que, que as leis divinas estão dentro da consciência, estão escritas na consciência do homem, eu, enquanto ego, posso não ter consciência disso, né? Posso até não acreditar nisso, né? Mas isso tá na minha consciência. Então, o que que o que os espíritos estão colocando? Que existe uma consciência de um eu mais profundo, que é do self, que é do espírito, né? E que o ego, como faceta desse espírito, ele ele abarca um aspecto da consciência, mas não toda a consciência. Então, ele tem uma consciência do ego enquanto uma uma realidade que ele vai se construindo a partir da imagem dele mesmo, que forma uma consciência do eu. E essa consciência do eu, ela é uma fantasia em muitos aspectos, né? Eu tenho então, essa consciência do eu que diz que eu que eu sou brasileiro, que eu sou homem, que eu sou branco, né? E são consciências que me definem como como indivíduo, mas que não diz respeito a minha realidade mais profunda, porque sou muito mais do que isso. O espírito não tem sexo, o espírito não tem cor, o espírito então, de uma maneira, se compõe uma certa fantasia necessária, enquanto uma imagem que eu tenho que vivenciar, como necessário a minha experiência reencarnatória, né? Mas que é importante. Então, quando a gente fala da consciência do eu, a gente tá falando dessa consciência que orbita em torno das referências que o ego tem dele mesmo e do campo de consciência da qual ele tá se movimentando, da qual ele pode acessar na relação de fazer uma ponte com o mundo externo e o mundo interno. Na medida que esse ego vai ampliando a sua consciência, vai amadurecendo, vai se iluminando, vai se conquistando, a consciência do ego vai sendo abarcada pela consciência do self, né? Então, de uma maneira, o self vai ganhando em em recurso, né? E vai chegar o momento que uma coisa vai ser uma coisa e outra vão ser a mesma coisa, tá? Porque o ego vai vai ter um, né? Vamos pensar em Jesus, né? A consciência de Jesus é uma consciência plena, diferente da nossa, que é uma consciência limitada, né? Então, de certa maneira, o self abarca toda a realidade, né? E abarca o próprio ego, mas o ego tem essa, essa, essa dimensão de achar que ele, né? Na sua crença, é o grande regente do processo, né? Mas ele não é o regente do processo. O regente do processo é o self. E chega um momento que pode haver um confronto. Isso a gente vai poder olhar melhor depois, que a gente vai estudar o self e a relação do self com o ego, né? Então, quando a gente fala de consciência do eu, a gente tá falando da consciência possível a esse ego, dentro dos limites desse ego, dentro da referência desse ego e dentro das crenças também que esse ego tem, enquanto imagem dele mesmo, né? Então, é disso que a gente tá falando. E aí, Gelson? Obrigada. Xanda, quer também fazer uma questão? Gelson, só complementando aquela figura que tu colocou na última aula dos círculos, aquela, dá pra esclarecer muito isso, né? Agora, com a tua explicação e a gente consegue visualizar, pra quem é mais, assim, visual, a gente consegue ter essa ideia mais clara, né? Eu achei bem, bem interessante aquela, dos círculos, assim, que tu fez, sabe? Que foi, que é o ego vai emergindo, né? E o self, e daí tem a... Cada complexo, né? É uma ilha de consciência, então, tem a consciência do eu aqui, né? Eu tô aqui. Se eu começar a beber demais, a minha consciência egóica, ela vai diminuir a sua capacidade de de funcionamento, né? De operacionalidade. Mas, mesmo eu não me lembrando e não tenho consciência do que eu tô fazendo, vai emergir uma outra consciência. Que consciência é essa que emerge? Que parte minha é essa? Então, na verdade, tem várias ilhas de consciência dentro de nós, né? Que são justamente os complexos, né? Dentro de mim tem uma mulher, tem uma criança, tem um velho, tem vários personagens que habitam dentro de mim, que pensam, muitas vezes, e é uma realidade diferente do que o ego pensa, né? Porque a gente é um ser dividido, né? Então, tem uma consciência minha que, de repente, já já tá mais lúcida e diz, puxa, eu tô estudando o Joana de Anjos, eu sou espiritista, tem uma parte minha que eu quero aprender, que eu quero crescer, que eu quero ir adiante na minha caminhada. E é verdadeiro, tem uma parte minha que quer isso, mas tem uma outra parte minha que não quer isso, né? Que ainda não amadureceu e quer se manter no mesmo padrão antigo. Então, na verdade, eu tenho dentro de mim duas forças, né? E cada um com seus princípios e lógica e interesses próprios. Então, de certa maneira, essa questão da consciência, portanto, tem vários tipos de consciência, consciência cognicente, consciência reflexiva, consciente, ser ciente, né? Que é um outro tipo de consciência. Então, é muito complexo essa questão da consciência, que a gente não vai poder se ocupar agora, mas envolve uma compreensão bem profunda desse conceito, não um conceito fácil de compreender, tá? Muito bem. Então, semana passada, a gente foi se ocupando de várias questões do ego, né? E que ele é, então, uma personalidade também imparcial, que é um campo de consciência limitado, né? Mas que tem um papel importante de organizar e estabelecer realmente essa, esse vínculo, né? Essa ponte entre o meu conteúdo interno e externo e tornar consciente a mim mesmo, né? E que tem uma série de aspectos que envolvem, então, né? A dimensão egóica. A gente viu, no final, quatro aspectos da função egóica, que ele funciona como um centro e sujeito da da minha identidade pessoal, né? E da consciência, enquanto consciência da minha identidade pessoal, não consciência da minha personalidade, da minha totalidade, né? Que isso é diferente, dando essa condição de espaço, tempo, unidade que é importante do ego, né? Para mim poder funcionar como um ser inteiro, né? Então, tudo isso, de uma maneira, envolve o ego, que o ego também envolve a capacidade de dizer quem eu sou, de discriminar a realidade e também refletir sobre a própria realidade, então, tudo isso, o ego está ligado ao ego. Então, ele é o centro que movimenta o plano de ação e decisão, pelo menos, aparentemente, né? E toda referência de julgamento de valor está no controle dele, né? Então, ele também tem esse papel de direcionar e organizar nossos impulsos pessoais, né? Traduzindo em vontade, em ações, e ele também estabelece um eixo, né? Um eixo com a personalidade plena e o centro da psique, que é o self, que é o espírito, né? E tendo a função, então, de escutar, de corresponder ou de reconhecer essa realidade maior, que nem sempre acontece, mas a função dele é servir também ao self, né? Então, isso a gente viu semana passada, né, gente? Então, eu só para fazer uma síntese bem rapidinha do que a gente viu, né? E o ego, enquanto construção dessa identidade, ele vai estar baseado em duas bases, na verdade, duas fontes, né? Uma base somática e outra psíquica. Então, na verdade, o ego vai se construir a partir dessas duas referências, uma somática e outra psíquica. A base psíquica se apoia no campo total da consciência. E, né? E, por outro lado, a soma de todos os conteúdos inconscientes. o que eu quero dizer com isso? Que o ego, ele vai sendo formado a partir de vários elementos, né? Psíquicos, né? E que envolvem realidades desconhecidas, que eu trago de outras vidas, né? Porque tudo aquilo que se tornou consciente, tende a se tornar automatizado e ficar inconsciente depois. Então, isso que é interessante. O caminho é, eu sou inconsciente, agora me torno consciente. O caminho é, eu tomo consciência e isso se torna inconsciente dentro de mim. Interessante isso. Então, o inconsciente é também as conquistas assimiladas pelo espírito e que foram tão assimiladas que se tornaram automatizadas. Automáticas, né? Que eu não preciso pensar. Já é, né? Então, o caminho do processo evolutivo é despertar a consciência, passar um espírito mais lúcido e adquirir recurso e, ao mesmo tempo que eu adquiro recurso e assimilo o consentimento desse recurso, isso, aos poucos, vai sendo integrado na minha personalidade e se tornando inconsciente, né? Então, por isso que eu falei que a questão da consciência é bem complexa aí, né? Do ponto de vista do que significa a consciência, né? E que no inconsciente também é consciente, tá? O inconsciente junguiano, o inconsciente da Joana, ele é sábio, ele tem conhecimento, não é só, não é só impulsos, não é só pulsões, né? Ou o instinto, existe conhecimento dentro de mim, meu conhecimento tá operando mesmo eu não tendo consciência egoíca disso, né? O espírito tá decidindo, mesmo que o ego esteja obliterado em algum momento, né? Tudo está tendo em jogo, né? Santiago, tu queria trazer alguma coisa? Não sei se podrei traicionarme a mim mesmo agora. É que, escutando-te a ti, no momento em que passo a descobrir algo dentro de mim consciência e o assimilo, automáticamente passa a formar parte do inconsciente profundo. Sim. No livro Autodescobrimento, da Joana, ela vai dizer que esse inconsciente subcortical é todo o repositório das conquistas do espírito que já, que tá sendo operado a partir dessa dimensão que é o inconsciente. Então, quando a gente fala que uma coisa é inconsciente, é inconsciente em relação ao ego, porque o ego acaba sendo a referência da nossa vida, porque eu tenho uma imagem que diminuiu a do mundo a partir da minha identidade pessoal. Como a identidade pessoal é escrita a partir do ego, eu me relaciono e me situo na vida a partir de mim mesmo, do meu ego, do ego. Então, eu digo, isso é inconsciente, mas inconsciente para o ego, né? Mas não para o espírito, né? Então, de uma maneira, então, aquilo que eu vou assimilando e vou sendo, vou adquirindo como uma realidade conquistada, se torna inconsciente também, né? Porque o espírito vai agregando de maneira profunda e aí eu respondo aquilo, né? Quanto, por exemplo, né? Eu não preciso, quando eu enxergo uma, um, o colorido, a paisagem, eu não preciso dizer, ah, e aquilo é verde, aquilo é azul, né? Então, isso, isso, esse reconhecimento é automático, né? Então, tem certas coisas que não passam pela nossa consciência egóica. Até informações que a gente assimila são de inconsciente para inconsciente, né? Então, o inconsciente também está registrando, também está operando, também está elaborando, também está construindo conhecimento e operando. Eu posso estar aqui no ambiente e o meu ego não percebeu o perigo. É um perigo, assim, conscientemente, mas a minha intuição, ou inconscientemente eu posso perceber o perigo. Então, não passou pelo ego a informação, mas a informação chegou em mim por um outro caminho. Então, é, essa dinâmica, ela, ela envolve uma, uma complexidade de relações e canais de informações que não passa pelo ego. Mas para a gente tornar consciente para nós, tem que passar pelo ego. Então, para se estudar consciente, por isso que o ego é o centro da consciência, porque tudo, tudo, tudo que é conteúdo, passa a tornar consciente, passa pelo ego, mas a consciência não é o ego. Essa é a diferença. Ana Paula está trazendo aqui, sobre que um dia adquiriremos o automatismo do perdão, sim, né? Aquilo vai ser tão, é tão nosso, tão natural, que é automático, né? Perdoar. E ela fala que mesmo os espíritos encarnados, que não são puros, ainda não tem consciência plena, né? Sim, é uma consciência parcial, né, Ana Paula? É uma consciência, né? Quando a gente desencarna, essa consciência do ego, ela é relativizada, a gente tem que ampliar essa consciência, mas não é uma consciência plena ainda, né? Isso aí é um nível de evolução até chegar ao ponto da condição de Jesus que diz, eu, o pai, somos um só, né? Quando diz que eu, o pai, somos um só, ele compreende a mente de Deus, ele está em sintonia com a mente divina. Então, ele está numa consciência que é, que é planificada, pode não ser, eu não sei o que isso quer dizer do ponto de vista do espírito puro, né? Porque eu nunca cheguei lá, né? Porque perfeito, perfeito, talvez só deu o nosso pai, né? Que é totalmente perfeito, né? Mas a gente vai, de uma certa maneira, adquirindo recursos e capacidade, né? Um espírito de luz, a consciência dele se projeta, né? Então, ele pode, eu estou aqui, eu posso conectar com um local lá que eu não, que supera o espaço-tempo e perceber uma realidade distante de mim. Então, a consciência vai ganhando em recursos, né? Então, eu diria que a consciência, no sentido pleno da palavra, né? Então, não me, não me, não me, não me compreendo mal, é a própria noção de, 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 de espírito, mas não do espírito enquanto, enquanto uma lucidez egóica. Então, quando a consciência que eu estou me referindo é o estado do ser, o ser, né? Quando o espírito desperta como espírito, ele desperta como consciência, como ser. E com essa delívia bitra, porque daí pode decidir, pode fazer escolhas. Então, não é a consciência do ego, porque mesmo inconscientemente, há uma consciência. Então, quando eu estou falando de consciência, eu estou nesse nível de uma, de uma concepção bem ampla do termo, tá? Santiago, tu queria trazer alguma outra coisa? Ah, sim, por favor, porque eu vejo, conforme mais trato de descobrir o meu ego, mais longe me parece o self. Mais, me parece? Mais alejado, mais longe, mais lejos. Me parece o self inalcanzável, conforme descubro o meu ego. Sim, com certeza, a gente vai reconhecendo, né, Santiago, a nossa pequenez e quanto realmente a noção de nós mesmos está distante da nossa noção de ego, né? Está realmente diferente. Então, a gente vai se dando conta que a nossa realidade humana abarca uma condição muito mais complexa e muito mais profunda, como tu mesmo colocou antes, né, desse self, que não corresponde ao nosso ego. Ele se fala da nossa pequeneza egoica, né? E dentro de uma dimensão, de um universo que é muito mais profundo da nossa natureza. Então, o ego não corresponde à nossa natureza total. Muito bem. Então, dentro dessa base, né, que o ego se apoia, a gente tem uma parte que é uma parte do corpo. A primeira referência que a gente vai ter de nós mesmos é a partir das sensações corporais. Então, o corpo é fundamental para a gente poder começar a construir a imagem egoica, o complexo do eu, tá, gente? Então, a primeira referência que nós temos de nós mesmos é a partir das experiências corporais. As sensações que o bebê tem do intestino relaxado, a dor de ouvido, as gratificações, as frustrações, a fome. Então, toda essa experiência ligada ao corpo vão me devolvendo de novo para mim, né? Que esse espírito que perdeu a forma, está construindo uma nova forma, uma nova imagem de si mesmo, que não tem consciência ainda de si. Vai começando a despertar a partir do corpo, a partir da imagem que o mundo trazê para eles, né? Que é o olhar que a mãe e o pai têm da criança. Então, vai ter uma dimensão social que depois vai se ampliar e um aspecto que é interior, que é psíquico, uma parte interna, que envolve as nossas disposições e faculdades psíquicas, que trazemos também como uma bagagem espiritual. Tudo isso vai estar ali sendo mobilizado para a construção do nosso ego, né? Da nossa identidade egoica, né? E, então, de uma certa maneira, o ego é uma fantasia, né? Que a gente vai construindo, em parte, uma fantasia que a gente vai assimilando a partir dessa imagem que o mundo vai mostrando para nós mesmos e, de outro lado, o ego tem uma operacionalidade dentro do recurso que ele vai conquistando pela sua capacidade, né? Que envolve sensibilidade, envolve inteligência, envolve criatividade, envolve como é que ele trabalha os recursos que ele tem, né? E, dentro desse recurso, ele vai sendo um vaso, né? Um vaso adequado ou não para conter esses elementos e poder, de uma maneira, administrar isso. Então, um ego mal estruturado é um vaso quebrado, ele vai ter um comprometimento psicológico para fazer isso. Então, nessa crença de quem eu sou, eu posso me acreditar que eu não sou capaz e ter uma experiência emocional, uma imagem de mim mesmo que é inferior, né? E que nem sempre corresponde a todo o potencial que eu tenho. Então, eu posso ter um potencial maior da imagem que eu tenho de mim mesmo, ou seja, a minha imagem ser mais limitada do que a minha natureza interna, né? Ou ao contrário, eu achar que eu sou muito maravilhoso, né? Um ego narcísico, um ego inflado e a minha natureza ser muito mais limitada e medíocre do que a fantasia que eu faço de mim mesmo. Então, de uma certa maneira, essa imagem que a gente vai construindo vai formando uma dimensão daquilo que eu acredito que eu seja, né? E que vai formando esse complexo do eu, que são essas várias imagens em torno de mim mesmo, né? Daquilo que, de uma certa maneira... Porque o que que acontece? A gente chama do deintegrado do self. O self, o espírito, ele vai se experimentar de maneira parcial, né? Com partes de mim mesmo e aí o mundo vai me devolver pra mim mesmo, vai espelhar essa parte minha de uma maneira positiva ou negativa, a ponto que isso vai ajudar eu a assimilar e integrar essa parte minha, esse deintegrado vai ficar integrado com uma parte que eu reconheço ou desintegrado, dissociado, uma parte que eu não reconheço de mim, ou negativa ou positiva. Então, tudo isso tá em jogo. Então, é tudo isso pra dizer pra vocês que esse processo da formação do ego se estabelece, né? O ego cresce e se desenvolve por colisões, por conflitos entre o mundo interno e o mundo exterior. Então, o Jung, ele vai ser bastante claro nesse ponto, que ele vai dizer que o ego surge, em primeiro lugar, da colisão entre o fator somático, corpo e ambiente, tá? Então, o primeiro movimento, esse choque entre o fator somático e o ambiente, e uma vez estabelecido como sujeito, ele vai seguindo, se desenvolvendo, através de outras colisões entre o mundo interno e o mundo externo. Então, é sempre necessário, né, gente, uma quantidade moderada de conflito com o meio ambiente e uma certa dose de frustração para o crescimento do ego. Então, sem frustração e sem algum tipo de conflito, não há como desenvolver o ego. porque o ego, ele é uma operação que se dá na dualidade. O self cria a unidade e essa unidade do ego, que ele também vai construir, se dá no primeiro do adorado. Como é que eu vou ter noção do calor se não tiver o frio? Como é que vai ter o sim se não tiver o não? Então, o processo do ego, ele é muito sentado nessa dualidade, o de cima, embaixo, o dentro e fora. Então, essa dualidade gera tensões, gera conflito. Como diz o Heráclito, né? A guerra é a mãe de todas as coisas, né? O conflito, ela é necessária, o atrito gera calor, gera vida, gera movimento. Então, sem haver comparação, sem haver embate, sem haver referências contraditórias, como é que eu vou ter noção da realidade? Então, o ego vai se construir a partir dessa dose de embate e de confronto necessário para ele despertar, para ele começar a ter referência, poder avaliar, poder discriminar e poder assimilar essa experiência na construção dos seus valores, das suas noções e da realidade como um todo, né? Então, tudo isso é necessário no processo dessa jornada de desenvolvimento do ego. Desculpa, cabria aqui do livro Autodescubrimiento de Joana, que em sua introdução, ela faz recomendação dos cinco requisitos indispensáveis para o autodescubrimiento. E o primeiro é insatisfação. Cabria aqui? De uma certa maneira, cabe, né, Santiago? Mas a insatisfação, ela é já um processo onde o ego já está operando na realidade, né? Onde eu fico frustrado comigo mesmo, né? E estou insatisfeito com a vida que eu tenho. Começo a me questionar, né? A botar em jogo os meus valores e ou aquilo que eu acreditava, as fantasias que eu fiz e que eu conquistei, realmente não deram conta daquilo que eu esperava. Então, a insatisfação, seja com a própria vida, pela imposição da vida, seja em relação à noção que eu vou ter de mim mesmo, é um elemento fundamental. Mas essa frustração e esse embate se dá mesmo quando a gente não tem ainda muita noção de nós mesmos. Porque o bebê, ele também vai ficar frustrado, né? Digamos assim, tem bebê que começa a sentir fome, alguns bebês vão xingar, né? E aí vão... daí não vem o mamar. Daí eles vão ficar... vão gritar. Outros vão ser mais quietinhos. Outros vão entrar em desespero. Então, ali não tem uma consciência egóica ainda estruturada. Não tem noção de eu. A noção de eu vem até nos primeiros seis meses de vida. Tudo é o bebê. Tudo é um pedaço dele. Tudo é uma coisa só. A mãe é um pedaço dele. E as coisas só existem na medida que ele interage. Então, eu não tenho noção de eu. Tanto é que a criança pequena fala... Ah, bebê quer mamar. Não fala eu. A noção de eu é uma noção que vai surgindo aos poucos. Até a gente ter a noção de eu, dizer eu. Eu daí tem uma consciência. Então, a frustração e o conflito já estão anteriores à noção de eu. Ela é necessária para formar a noção de eu. Então, quando o bebê é frustrado, isso vai despertar uma sensação. Vai despertar fantasias. Vai despertar expectativa. Vai despertar um desafio de como ele vai lidar com a fome dele. Então, tudo isso são movimentos da vida que vão provocando um processo de despertar de mim mesmo. Então, esse é um processo anterior. Mas a insatisfação é parte desse processo aonde eu vou começar já a dialogar comigo mesmo para poder gerar esse autodescobrimento, essa tomada de consciência e aprimoramento do meu ser. Bem, então, de certa maneira, nós somos uma totalidade psíquica. O ego é apenas uma parte dessa totalidade. E essa natureza psíquica, a Olimpia está perguntando sobre essa dualidade, a dualidade é a própria da consciência. Olimpia é a própria da consciência agora. A gente percebe a vida como se fosse assim. Talvez a vida não seja assim. Talvez a vida... Isso é uma forma de olhar a realidade a partir desse nível de consciência que a gente tem. Talvez a vida é uma totalidade, uma unidade onde não existe separatividade. Mas nós vivemos as coisas como se fossem separadas para poder fazer essa consciência. Mas talvez, na medida em que a gente vai evoluindo, talvez a gente vai superar essa dualidade. Essa dualidade faz parte da construção dessa tomada de consciência do eu, que vai assimilando os conteúdos e as imagens, integrando na minha própria personalidade, na minha própria identidade egóica. Ou não. Se ela não é integrada, ela fica dissociada. Então, a gente vai ter sempre personalidades, instâncias, aquelas subpersonalidades que falavam antes, que são aspectos fragmentados do nosso ser, que estão lá dentro da gente e estão agindo de uma certa maneira na nossa vida psíquica. Bem, e aí, dentro disso, a gente vai percebendo que dentro dessa dinâmica egóica, que essa estrutura do ego ele é formado para ser orientado para a realidade. Então, realmente, o papel do ego é manter uma função de controle, de poder organizar, mas nas camadas mais profundas e escondidas do nosso ser, ele está sujeito a um fluxo de emoção. de fantasia, de conflito, de invasões do inconsciente. Então, de uma certa maneira, apesar do ego tentar manter o controle e essa unidade, a partir da dualidade da vida que ele vai relacionando, vai percebendo, ele pode ser facilmente perturbado por algum conflito psíquico. Então, o que se mostra é que sempre que a identidade dominante do ego se vê ameaçada ou ele está em processo de mudança, ele tem um medo de dissolução, ele tem uma fonte de dissolução, mesmo que a mudança seja em direção de algo positivo. Então, o ego tem uma tendência de querer manter as coisas como elas são, porque já é conhecido. O medo do desconhecido, às vezes, gera uma fantasia de morte, de solução, porque o ego fez todo um esforço para se construir. E, de repente, aí vem a vida e desestabiliza a gente. Então, há uma tendência da gente querer manter o controle e a estabilidade, mesmo que esse movimento que desestabiliza seja necessário em favor de uma mudança maior, com maior maturidade, maior crescimento do nosso ser. Então, há uma certa dificuldade do ego compreender e aceitar tudo aquilo que ameaça a sua identidade. Mas isso é importante. Então, esses conflitos vão continuar acontecendo ao longo da vida como o processo do qual o ego está sujeito que exige mudanças e desenvolvimento da nossa personalidade. Então, a gente vai passando por várias experiências onde nós temos que fazer um esforço de nos constituir, como um eu, e, ao mesmo tempo, somos obrigados a abrir mão de certos estados, de certas verdades, de certos controles, impostos por uma nova fase. Então, eu tenho que abrir mão da imagem infantil pela necessidade de me tornar adolescente. Depois, a vida adulta, eu exigir eu abrir mão de certos comportamentos da adolescência em favor de desafios que a vida adulta me coloca. Então, cada fase vai forçando uma nova identidade e capacidade egóica para que eu possa ir de uma maneira dando conta do meu projeto reencarnatório, dos meus desafios, dos temas que envolvem a minha vida enquanto missão, enquanto expiação, dos conteúdos com os quais eu tenho que lidar. Então, tudo isso é muito dinâmico, né, gente? E aí, a gente tem dois mitos que reade o é. dois mitos importantes que reade o ego, que é, de um lado, o mito do herói e o mito iniciático. São dois importantes. O mito heróico é o mito de afirmação do ego, né? O ego deve se autoafirmar, porque todo herói na mitologia grega, ele é filho de um deus com um mortal. Então, o herói tem um lado divino e um lado humano, mortal e um lado imortal. Então, todos nós temos onde nós esse arquétipo do herói, reconhecendo que, diante da nossa natureza egóica, limitada, humana, tem uma força espiritual divina que faz a gente poder superar as adversidades, acreditar em nós, confiar que a gente tem recursos para vencer. Então, o herói dentro de nós vai ser sempre ativado frente ao desafio, porque o que torna o herói um herói é uma tarefa, uma tarefa extraordinária da qual as pessoas não podem, não conseguem realizar, e por ele fazer esse feito heróico, realizar a tarefa, ele ganha o status de um herói, ou seja, ele realizou algo que superou aquilo que parecia impossível. Então, o herói é o arquétipo da superação do ego, da autoafirmação, do enfrentamento do ego. Só que o perigo do herói é justamente o ego querer controlar tudo e querer ficar no fazer, porque problema do herói, na mitologia grega, o herói, ao mesmo tempo que ele tinha os louros do mundo, ele podia cair em desgraça com os deuses, porque ele agiu como se fosse um deus. E isso era uma falta grave na religião grega, porque tinha um métron, a justa medida do humano, e passar o métron é se comportar como deus, é agir como deus, isso é uma inflação, é uma híbris, é uma atitude desrespeitosa com a vida, com os deuses. Então, tu era passível de ser castigado pelos deuses. Então, o problema do ego no mito do herói, ele inflacionar, ele achar que é mais do que todo mundo, ou de ficar preso na tarefa, fazer, 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 para poder, de uma maneira, se identificar com um poder, com um valor. Então, se, por um lado, o mito do herói é importante e é ativado todo o que estiver em perigo ou se sentindo ameaçado, por outro lado, se identificar com o herói é ficar inflado e ficar preso num tarefismo e no fazer em vez do ser. e aí a gente se confunde o ego ao papel da persona e do fazer no mundo. Então, para contrapor o mito do herói, tem o mito iniciático, que também está ligado ao processo do ego. E o mito iniciático é o mito onde o ego tem que morrer. O mito iniciático é um tipo de morte psicológica, porque na iniciação você não pode ter o contorno da situação, você não sabe o que vai acontecer depois. Então, é um ato de confiança, de entrega. Então, no mito iniciático, você não está se autoafirmando de maneira heróica. Pelo contrário, você tem que abrir mão do controle do ego e se entregar verdadeiramente. Porque é uma morte simbólica. Então, todas as iniciações nas religiões, nas culturas, iniciações na antropologia, tem um processo de morte e renascimento. Então, eu sou desafiado a uma experiência que, em vez de eu ter um embate heróico de uma tarefa, eu sou obrigado a me entregar para aquele desafio, perder o controle e ser atravessado pela aquela experiência e a partir de ser transformado por ela. Então, no mito iniciático, o que se pede do ego é justamente abrir mão do controle, confiar em uma coisa maior. na vida, a gente vai ser desafiado, confrontado, muitas vezes, a essas duas experiências. E isso que é difícil da gente poder, digamos assim, compreender. Quando é que eu tenho que ser teimoso, no bom sentido, e afirmar minha vontade, superar o obstáculo e poder realmente ir em frente e lutar e me superar? E quando é que essa obstinação é uma teimosia do ego, pelo capricho, pelo egoísmo do ego? Quando é que eu tenho que abrir mão do contor e aceitar os apelos da vida? eu devo ler a resposta da vida como um sinal que eu tenho que abandonar aquele projeto porque a vida está me mostrando que o caminho não está adequado porque não está dando certo? Ou eu tenho que fazer valer e enfrentar o obstáculo e ir adiante mesmo que a vida está mostrando que as coisas não estão dando certo? Como avaliar qual é a melhor atitude? Abrir mão do controle e da teimosia? Abrir mão ou é uma rebeldia uma teimosia do ego? Ou é uma coisa do self da qual eu tenho que me comprometer e realmente pagar o preço e ir atrás daquele projeto? Isso é uma coisa muito difícil, não é? Caso eu compro uma bicicleta, mudo de projeto ou inciso nesse caminho? Como é que eu lido com as escolhas da vida? Como é que eu leio os desafios da vida? Porque esses dois mitos você sempre se deve presente. Eu tenho que fazer valer e recuperar a minha potência e autoafirmar a minha vontade? Ou eu tenho que abrir mão da minha vontade em favor de alguma coisa maior e acervir alguma coisa que eu não compreendo ainda? Então, são coisas bem complicadas. Não é fácil esse lugar do ego no processo da gente, porque envolve várias questões aí que são muitas vezes complexas. Então, se eu não estou sintonizado, conectado comigo mesmo, com o meu self, a minha leitura da realidade vai estar comprometida, pode estar, eu posso estar movido por um complexo, né? E eu buscar um movimento da vida não por um anseio maior, mas por um anseio de poder, por exemplo. E aí, de repente, eu estou botando muita carga de energia para uma história que não vai ter muito mérito ou o valor espiritual para mim, né? Então, tudo isso são questões da qual a gente vai se deparar quando a gente envolve esses dois desafios, né? Do mito heroico e do mito iniciático, tá, gente? E dentro disso, dentro desse movimento da vida, muitas vezes, nesses embates de fracasso, de dor, de frustração, de desafios, isso vai bater também em nossos conteúdos mal resolvidos, né? Então, em algumas experiências nossas, vão ser tão desafiadoras, mesmo que fundamentais, que pode gerar uma tensão de forças internas, que pode gerar um distúrbio no meu ego, o ego fica fragilizado, ou um processo dissociativo. Então, se temos de um lado uma força que impele ao ego ir pra frente, né? E em frente, e uma outra força que nos impele a regredir, buscando proteção e apoio. o ego vai ter movimentos de progressão da libido e regressão da libido, né? Então, o ego vai lançar mão, toda vez que ficar ameaçado, o ego vai lançar mão de certos mecanismos de defesa, a regressão era uma tentativa de voltar lá, assim como um apego do bebê, né? O apego é uma experiência emocional básica do bebê, que é a mãe como referência de segurança que o bebê tem. Então, toda vez que o bebê vai se sentir inseguro, ameaçado, ele corre pra aquela figura de apoio emocional, né? Então, que é o apego, o apego àquele objeto, né? Na medida que o bebê vai se sentindo seguro e autoconfiante e vai acreditando nele, vai desapegando, né? Vai desapegando e vai vai podendo fazer o movimento com mais autonomia. E assim, na vida, toda vez que a gente sente ameaçado, a gente vai voltar uma referência que dê suporte pra gente, né? É por isso que muitas vezes a gente tá resfriado e fica carente da vontade de ter aquela sopinha da avó, sopinha de mãe, é uma coisa regressiva de recuperar uma memória afetiva de uma experiência de conforto emocional, né? Então, isso tudo faz parte do processo da vida. Então, toda vez que o ego sente ameaçado, né? Ele vai lançar mão e a regressão nem sempre ela é negativa, tá? A regressão é um movimento pra trás pra buscar alguma coisa lá atrás que tá faltando aqui, né? Então, o Jung compara, né? A regressão a um movimento do animal, do felino, que a gente tem que recuar um pouquinho pra saltar melhor. Então, o animal recua, ele vai pra trás um pouquinho pra poder fazer um movimento pra frente. muitas vezes a gente tem que voltar um pouquinho pra trás pra poder elaborar algumas coisas e ir em frente, né? Mas, quando essa regressão é muito exagerada ou eu não quero voltar à vida, quero ficar regredido no colo da grande mãe, daí se torna patológico, pode ser, né? Ou um ego muito frágil se torna muito defensivo e aí se torna rígido com estruturas primitivas pra lidar com a vida. Então, o ego vai se estruturando e conforme essa imagem que ele vai construindo e o sentimento que ele tem em relação a ele mesmo e a capacidade que ele vai construindo vai poder gerar um ego mais adequado ou menos adequado, um ego mais maduro ou menos maduro, um ego mais frágil ou um ego mais forte, né? Tudo isso tá em jogo aí na construção do nosso medo, né? Então, e dependendo da estrutura desse ego, né? A gente pode ficar polarizado, a gente vai ficar identificado com um padrão de comportamento, com uma forma de poder me configurar pela minha insegurança, né? Eu assumo processos com forma de autoação para compensar o meu sentimento de inferioridade. Tem vários mecanismos que estão em jogo, né? Para poder manter esse ego capaz de lidar com a vida, né? Porque essa é a ideia, Que a gente possa desenvolver um ego suficientemente lúcido, capaz de tomar decisão de maneira livre, de maneira adequada, de discriminar bem a realidade e, para isso, ele é obrigado a confrontar e refletir sobre a realidade, sobre as criações e posições tanto no mundo externo como em relação ao mundo interno, né? Tornando, assim, a existência é um desafio, mas um desafio positivo, criativo, não necessariamente ameaçador, né? Então, porque em algum momento a gente vai ter que enfrentar esse desafio. O ego cresce com autorrejeição, aprendendo a lidar com a rejeição, resistindo à gratificação do instinto, tendo que se adaptar às exigências da vida, suportando as pressões internas, são tudo questões e desafios que o ego vai ter durante a vida, né? A gente vai se sentir rejeitado, a gente vai ser rejeitado, a gente vai ter que lidar com as gratificações infantis do instinto, a gente vai ter que se adaptar ao mundo, a gente vai ter que suportar as pressões internas, tudo isso faz parte desse jogo de crescimento do ego, né? e aí a Joana, a Joana de Anja vai dizer que esse eu individual ele é resultado das aquisições e experiências do processo existencial, né? Então, da vida com seus conflitos e aspirações em luta contínua pela conscientização da realidade. Olha só, isso é a colocação de Joana. Essa, porém, né? Diz a Joana, né? Somente se fará quando o eu superior seja identificado e decodificado a sua expressão imortal. Ou seja, quando o ego toma consciência que ele é um ser imortal e aí ele toma consciência que ele é um self e aí, a partir disso, ele vai poder harmonizar essa consciência egóica com essa consciência maior em favor de uma vida bem-vivida com a harmonia diz a benfeitora, né? Então, isso é as palavras dela, né? Então, enquanto... E aí, o comportamento que a gente tem é um fruto disso tudo. O comportamento é o posicionamento. Já é a ação, já é a reação de uma expressão formal como síntese desse estado de consciência que a gente tem num determinado momento da nossa vida, né? Então, o comportamento reflete tudo aquilo que a gente assimilou e o grau de consciência que a gente tem em relação à nossa caminhada psicológica, né? Isso não é integração, isso é apenas o que a gente aprendeu, né, Onísia? A me preferiria integração, não. O comportamento é o resultado. eu vou enfrentar uma prova, né, difícil. Qual é que vai ser meu comportamento? Eu vou fugir? Eu vou pedir ajuda? Eu vou ir lá e eu vou me entregar e vou desistir? Eu não vou ter força para poder estudar? Então, o comportamento ele é o resultado desses vários elementos que eu vou assimilando e vou processando e vou adquirindo como recurso que vai demonstrar nessa postura que é o comportamento a condição que eu tenho como uma síntese desse estado de consciência naquele momento que isso pode mudar, né? Naquele momento meu comportamento é assim porque reflete o meu estado de consciência naquela situação. E outra situação pode ser diferente do que aquela, né? Tanto pode melhorar como pode piorar também, né? Porque esses processos são dinâmicos e pode ser que eu não assimilei totalmente aquela realidade e de uma certa maneira aquilo quando não é tão ameaçador eu consigo lidar melhor com uma situação, né? Quando tem um fator mais ansiogênico um fator de um conteúdo que seja menos elaborado isso vai dependendo do momento da vida vai ser vai ter comportamentos mais adequados e inadequados porque em algumas coisas eu consigo dar conta muito bem e outras pessoas não conseguem dar conta muito bem e às vezes é o inverso, né? Quando essa pessoa dá conta muito bem daquela realidade eu já não dou conta muito bem daquela realidade porque os fatores envolvidos naquela experiência são outros. Ah, eu não tenho medo de escalar uma montanha fazer alpinismo mas eu tenho medo de barato. Como é que é isso, né? O que faz eu ter ter um comportamento arrojado e me sentir seguro pra fazer e ter medo de barata, né? são comportamentos diferentes da mesma pessoa a ver. Tá certo, gente? Deu pra ter uma ideia um pouquinho do ego? Então, semana que vem a gente vai continuar já no próximo item que é a continuação do estudo sobre o ego que é o item 12 A Nascente do Sofrimento Uma Análise do Ego tá? Então, a gente vai dar continuidade pra poder pensar essa questão do sofrimento aí de como o ego lida com a realidade e como é que isso se dá em termos de consciência e sofrimento pra nossa dimensão existencial. Tá bom? Alguém faz a prece de encerramento pra nós? Posso fazer, Gelson. Ok. Então, faz pra nós. Então, vamos com o coração cheio de alegria com a alma leve com esse sentimento de felicidade por esta hora cheia de aprendizado cheia de de bem para a nossa alma que bom que bom Deus que tomamos tempo para ouvir o Gelson com que alegria vamos adentrar daqui a pouco ao mundo espiritual levando conosco este aprendizado que nos ajuda a compreender a nós mesmos que nos ajuda a compreender o mundo à nossa volta nos situarmos neste mundo nos entendemos cada vez mais como teus filhos querido pai entender a sua sabedoria infinita seu amor imenso entender senhor que estamos aqui cada dia vivendo novas oportunidades novas oportunidades ampliando o nosso olhar o nosso entendimento entendendo a sua obra maravilhosa senhor e que fazemos parte desta obra maravilhosa que bom senhor é ser amado por ti que bom senhor é sermos teus filhos que bom termos pessoas tão amáveis tão generosas como Gelson para nos dar a mão e abrir as portas para este aprendizado sobre nós mesmos que Joana de Andes abençoe nosso amigo nosso irmão que os benfeitores amigos de cada um de nós nossos estes Obrigado.